O que é que viemos cá fazer? Viemos conhecer o Citroën AX mais famoso de Portugal. E porquê que é tão famoso? Podia ser um AX GTI, podia ser um AX GT, podia até ser um AX BB Cabrio. Mas não, é um simples Citroën AX de dois lugares. Se queres saber mais, fica desse lado, subscreve o canal, ativa o sino das notificações e deixe aí o teu comentário, porque vai valer a pena. AX GTI Estamos na Garage Bricolage, aqui em Vila Real, com o Nuno Moutinho. E aqui ao meu lado tem o Citroën AX Fúrio, um simples comercial de dois lugares. Moutinho, obrigado por nos receberes aqui na tua casa ou na Garage Bricolage. Mais ou menos há um ano atrás estávamos em Penafiel, Penafiel Racing Fest, mais ou menos assim nesta posição, a falar sobre um UMM, um protótipo, porque tu és uma pessoa muito ligada a essa marca. Tu expões-te bastante nas redes sociais, devido a um outro projeto, não é? Exatamente. E hoje estamos aqui ao lado disto. Vota de um AX, que não tem nada a ver. O que é que te deu para isto? Pá, conta lá. O que é que me deu para isto? Deu-me uma... Foi simplesmente uma loucura que eu quis levar até ao fim e que... Pá, isto é uma brincadeira. A Garage Bricolage é uma brincadeira que começa na pandemia a restaurar um UMM. Um UMM que elevámos a fasquia da qualidade a sério e quisemos ir mais além e o mais além era mudar a estratégia. Mas a Garage Bricolage não é uma empresa, nem é uma oficina. A Garage Bricolage é apenas a minha garagem de casa, é apenas um sítio onde eu gosto de passar o meu tempo livre e usá-lo a restaurar carros, a fazer reparações caseiras, não com o compromisso profissional e que a minha marca favorita é sem dúvida os UMMs, mas por força do destino o Citroën AX Fúrio veio parar aqui a casa. Era um carro que estava para... foi entregue para a Socata, estava prestes a entrar para o Abate e por conta do meu amigo Marco Guedes, que é o dono do Alterum que estamos a restaurar, quando descarregámos isto aqui em casa, demos duas voltas a isto e na verdade não sabíamos o que é que íamos fazer. Lembram-me de uma frase que ele disse que ficou-me na cabeça que é, deixa estar isto que ainda me vou rir com esta brincadeira. E ele está-se hoje a rir exatamente disto. O AX foi uma alternativa para fazer um conteúdo mais rápido e com um resultado final à vista daquilo que eu quero, que fique representado o que é a garagem bricolais. Quero influenciar e quero mostrar às pessoas que é possível nós restaurarmos um carro em casa e que se nós tivermos brilho conseguimos fazer uma coisa que realmente é admirável. A qualidade não é a palavra de ordem neste trabalho, mas o brilho, esse sim, é para mim a palavra certa para o trabalho que aqui foi feito. Eu apliquei realmente muita paixão no carro, faço isto com agrado e foi o querer mostrar às pessoas que é possível. O carro é sem dúvida o carro errado, mas é muito fácil dizer que o carro certo seria qualquer outro. Mas pegar num carro certo é preciso algo que eu e muita gente não tem e a gente ou luta com as armas que tem ou fica à espera da oportunidade. E se é o Citroën AX FURIO que me vem parar à porta, é o Citroën AX FURIO que eu resolvi agarrar e agarrar. Porquê que é o carro errado? O carro é errado porque foi complicado para o público perceber que aquilo que eu queria fazer era mostrar o meu trabalho num carro que não precisa de ser admirado pelo público. Exatamente. Eu fui muitas vezes apedrejado pelo público e os fãs dos carros são sem dúvida o maior inimigo da garagem bricolais. As pessoas que gostam de automóveis, e não sendo uma crítica, mas sendo um facto, ficam muito focadas nos mesmos carros de sempre. Sim. No caso de carros desta época, ficam sempre focados no Citroën AX GTI, no GT, no FURIO, nos Saxo Cups, nos Peugeot 106 GTI, sempre nesse tipo de carros e não conseguem fugir para outro. E a estratégia foi, se é o carro errado que me vem parar as mãos, é o carro errado que vai. Porque a estratégia era fazer um trabalho que fosse admirável num carro que não tem nada para admirar, porque isto, valores e preços e custos, é uma coisa, é um tema que eu não quero abordar muito, porque não me interessa, mas a verdade é que para fazer o carro certo é preciso comprá-lo. É fácil dizer que eu podia usar um Porsche 911 e isto seria um sucesso, mas é preciso comprá-lo e restaurá-lo a rigor. E quando o preço de um Porsche 911 podre começa, quando está todo o meu trabalho mostrado, está muito cá em baixo. Portanto, isto é uma arma que eu tive para conseguir mostrar o trabalho e conseguir entrar em parcerias. E estamos a falar de três empresas que eu faço questão que estejam aqui representadas e que quem voltar um bocadinho atrás vai perceber que inicialmente eram muito menos empresas envolvidas, eram muito menos pessoas e isto é apenas mostrar às pessoas que é possível e que se conseguem fazer trabalhos que podem ser admiráveis e não é preciso ser o carro certo e ficarmos à espera de ter as condições para fazer. Mas diz uma coisa, quando começas este projeto, ou seja, começas sozinho, o carro vem de parar à porta, é o carro que tu tens, tu confiaste nas tuas capacidades para colocar o carro, devolver a vida ao carro, isso é algo que nós gostamos muito aqui no Automóveis com história, por isso é que estamos aqui a contar uma história, isto é sem dúvida um automóvel com história, e começas sozinho, se calhar com o apoio de mais um ou outro parceiro, e portanto tens estes 13 parceiros e não só, particulares também te quiseram apoiar. Explica-me um bocadinho como é que foi essa dinâmica, se era algo que tu estavas à espera, se tu trabalhaste para isto, se foi superior às tuas expectativas, porque realmente é fabuloso conseguir olhar para um carro banal, de dois lugares que ninguém quer saber, como estavas a dizer, se fosse um GTI ou um GT, muito bem. E teres 13 empresas e pessoas envolvidas nisto, como os mortais, a ajudar-te a ter este resultado final. Conta-me como é que isto surgiu. Isto acho que se resuma de uma forma simples, eu sou louco, mas não sou tolo. O resultado que o carro final hoje tem, eu imaginei-o, ao fim de alguns dias, de eu ter aqui o carro parado. O carro estava, sem dúvida nenhuma, em muito mau estado e não merecia qualquer tipo de reparação. E eu percebi que o público ia achar que isto era a coisa mais tola do mundo. e eu estava com a loucura suficiente e com a gana suficiente para fazer mostrar que o carro não precisa de ser bom. Se o trabalho for bom, o carro pode ser qualquer um. E eu achei piada o carro, eu gostei do carro, porque o carro originalmente tem um kit estético engraçado e eu quis que o carro fosse a imagem de marca da Garage Bricolage. Usar um carro icónico, que todos os fãs de carros gostam, era estragar um ícone. Portanto, este carro tem um tablier personalizado com o logotipo da Garage Bricolage, tem uma placa de características feita por mim, onde representa as horas trabalhadas, tem as jantes personalizadas, tem os tofos totalmente diferentes fora dos originais, tem uns piscas de laranja que toda a gente diz que não pode ter, porque o original tem que ser branco. E eu não quis respeitar originalidades nenhumas, porque há carros que obviamente a originalidade faz todo sentido, no estado em que este carro estava não fazia sentido nenhum estar a cumprir originalidades. E eu imaginei o resultado final muito próximo do que o carro é hoje. Quando comecei, é lógico que eu não imaginei que, sei lá, o Grupo Ler entrasse e colocasse um sistema de som espetacular, é lógico que eu em outubro, quando comecei, imaginei que isto ia levar um simples rádio de 30 euros. Eu ia dizer 10 euros. De 10 euros ou 30 euros do Intermarche. É lógico que eu não imaginei. O Intermarche não nos patrocina? Não, não interessa, mas é importante que as pessoas percebam que este era o pensamento. Eu nem sabia que o Intermarche vendia rádios. Não, é o... O Brickomarche. O Rody. O Rody. Três marcas que já dissemos aqui. Já dissemos aqui, eles vão ver. Eles vão ver. Mas eu nunca imaginei, por exemplo, a Beled. Nunca imaginei que o carro ia levar o isolamento que tem. Eu, inicialmente, eu sabia que o público ia chamar-me tolo, mas eu sabia que ia levar a minha loucura até ao fim. Tenho 720 horas de trabalho neste carro, que eu nunca vou recuperar monetariamente, porque todas essas horas foi um investimento naquilo que é hoje a garagem bricolares. E isso proporcionou um alcance e um currículo, um portfólio, que eu, basicamente, não fiz um investimento alto em custos do carro. Não tive custos com o carro, mas consegui mostrar o meu trabalho. Foi muito difícil o público perceber isso quando eu já tinha estes traseiros reparados, já tinha o cofre do motor, já tinha o motor no sítio, o carro já andava e o carro estava cheio de podres e as pessoas achavam que eu era tolo e que andava a gastar o meu dinheiro de uma forma sem sentido nenhum, inconsciente. A verdade é que eu quis mostrar o potencial. E é basicamente isso. O que tu queres transmitir às pessoas que estão lá em casa a ver é que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento, ou pelo menos com o mínimo de vontade, consegue pegar num carro mais ou menos danificado e devolver-lhe a vida. Certo, eu acho isso extraordinário e acho que o melhor testemunho é o teu. Conseguiste transformar um carro destinado ao Abate, se calhar, no AX mais conhecido de Portugal, pelo menos mais badalado das redes sociais. Conseguiste isso com enorme mestria e digo isto aqui com toda a sinceridade, porque acompanhei e eu não sou ninguém, sou uma pessoa que gosta de automóveis, como muitos que estão aí em casa a ver, mas sei que houve pessoas muito ligadas ao mundo automóvel, ao mundo das redes sociais e dos canais de YouTube com grande alcance, que a título privado viram o teu trabalho e fizeram questão de documentar. Qual é o teu sentimento perante isto? O sentimento é agradável e o facto de ser o carro errado foi a chave para tudo isto. Porque se eu pego realmente num carro muito melhor, eu tinha que levar a fasquilha muito melhor. E era mais um vídeo de restauro de um carro necessário. Era mais um carro que ia ficar conhecido e eu precisava que a marca garagem bricolares ficasse representada no carro e eu não queria estragar um ícone. E eu acho que o carro foi-lhe devolvido à vida, fica marcado, o carro passa na rua e as pessoas sabem que carro é e é o carro errado que eu acredito que me pode fazer chegar ao carro certo. É preciso trabalhar, isto não apareceu-me agora à fama e agora tudo vai aparecer. Não, é preciso trabalhar. E todas as empresas que estiveram envolvidas foi realmente um momento muito gratificante. Isto eu comecei em outubro, eu comecei a chegar ali a janeiro e fevereiro e começo a ser contactado por várias empresas. E algumas delas, vamos ser honestos, eles não precisam de publicidade. Vamos pegar na Expresso Glass. É uma empresa relativamente grande, nacional, não precisa, entre aspas, da minha publicidade, mas envolveu-se de tal forma que quis patrocinar com todo gosto, assim como qualquer outra empresa aqui que está representada. E é importante também dizer lá para casa que patrocínios não é caridade. Portanto, ninguém aqui ofereceu nada, o carro não foi de borla e eu não vendi e enchi-me de ganhar dinheiro à custa dos outros. Esqueçam, quem está a dizer isso, quem fizer esse comentário, está só no sofá incomodado com alguém... A comentar, até claro, não é? Que está incomodado com alguém que está a pegar no carro errado e a fazer. Porque o segredo é fazer e ter vontade. Ficarmos à espera de ter dinheiro, ficarmos à espera de ter o carro certo, ficarmos à espera da oportunidade, não vai aparecer. E a mim o que me apareceu foi o carro errado e eu simplesmente trabalhei para ele. A prova disso é que isto tinha tudo para dar errado. Eu fui... Bombardeado. Bombardeado. Literalmente. Literalmente. Eu reconheço que tive muitos momentos que fui arrogante, mas eu tive que ter a mente blindada. Porque os comentários eram horríveis. Eu não sabia o que havia de fazer ao dinheiro. Eu era tolo, eu era isto, eu era aquilo, o carro não presta. E o sucesso é significativo, mas a verdade é que o carro devolviu o carro à vida e todas estas empresas que aqui estão, não há um único vídeo onde eu peça, eu preciso de ajuda para fazer isto ou para fazer aquilo. Não é que pedir ajuda seja uma coisa feia, mas as empresas envolveram-se porque viram aqui um potencial de publicidade e de marketing. Eu vejo de forma diferente. Eu concordo com o que estás a dizer. Mas eu sendo uma pessoa que está de fora, eu vejo as coisas de forma diferente. Eu vejo alguém, se eu tivesse uma empresa, independentemente da publicidade, aquilo que eu via era alguém diferente, com um conceito de restauro automóvel diferente, que consegue inspirar outros e mobilizar a indústria automóvel neste projeto. E, de certa forma, apoiam-te, apoiam a tua vontade e a vontade de outros, não de moutinhos que existem por este país fora. E tu acho que tiveste a coragem de demonstrar que, porque é preciso de coragem, uma pessoa que se expõe ao público, não é? Precisa de uma dose de loucura e de muita coragem. E essas pessoas revêm-se em ti, sem dúvida alguma. Eu acho que sim, eu revejo-me dessa forma. Acho que até comprei um Twingo por causa disso, por causa deste citranaxi. E já agora vão dizer que eu te copiei e tal. Não, estou a brincar. Mas acho que é isso. E o Mundo Automóvel envolveu-se com o teu projeto, e que seja o início de muitos projetos contigo, com outras garagens bricolais. Eu acho que até um dia vais ter que mudar o nome, porque isto de bricolais já tem muito pouco. É importante salientar uma coisa que neste carro foi cumprida à risca. Uma coisa é a reparação profissional. Existe uma garantia para dar. Existe um cliente que vai ter que ficar satisfeito. E existem procedimentos que se têm que cumprir. E o cliente que paga, paga impostos, paga sistema de gestão ambiental, paga todas as questões burocráticas. E isto é só a minha casa. Portanto, nós em casa não temos, e acho que isso prende muitas pessoas. Vou falar de um tema que é muito falado, que é o jato de areia. As pessoas entendem que jato de areia é a única alternativa, a única que é certa, a única forma de fazer um restauro conforme deve ser, do tudo direitinho, do tudo conforme deve ser. Isso é um erro, porque na minha opinião, isso prende todas as pessoas. O crer em tudo direitinho. O crer em, tem que fazer isto, tem que cumprir o procedimento. Há projetos que não justificam. Não justifica tal investimento. Eu não tive problema nenhum e sei que isso foi uma coisa muito bombardeada. Eu não abri o motor deste carro. Este carro fez-se um teste de compressão do motor. Tirei carta, vi o chupador e a bomba de óleo fissurada, troquei, fiz uma análise em geral e enquanto que não perceber que o motor precisa de ser aberto, eu não abro. E se tiver que o abrir, não é batota. Não é batota abrir o motor de um carro. Portanto, e há muitas coisas que os procedimentos não foram cumpridos e não é necessário do tudo direitinho. Eu acho que no mundo automóvel, e aqui os amantes de clássicos, são os maiores inimigos da garagem bricolares. Porque ficamos focados sempre no mesmo. Eu vou a algumas concentrações e a alguns sítios onde há carros e acho que uma das maiores gabanços que as pessoas têm é eu fiz, eu mandei fazer, eu mandei vir, eu comprei. E as pessoas enchem os carros de peças novas e tiram o foco da reparação, da manutenção, da experiência, nem sempre o alternador tem que ser novo, nem sempre o motor de arranque tem que ser novo. Às vezes só é preciso desmontar, limpar, meter umas escovas novas e tratar. E isso consegue fazer a diferença na fiabilidade, na durabilidade e o baixar os custos. Muito, sim. E o conseguir fazer este carro foi realmente um projeto que inicialmente para mim era de baixo custo. O final seria muito parecido ao que tem. Agora, isto quando começa realmente a atingir público, as empresas começam a se envolver. E eu quando comecei isto, não imaginava que ia ter este alcance. Eu acreditei que iria ter algum, acreditei que iria ter empresas, mas isto passado três meses estava a ser contactado por empresas que queriam colaborar com materiais e com serviços que eu estava longe de imaginar. O sistema de som, o isolamento, agentes personalizadas pela Brás e Filho. Foi um momento para mim muito engraçado quando o engenheiro Brás me diz Olha, você não me pode passar o seu logotipo para eu divagar aqui uma ideia e depois faço-lhe uma surpresa. E eu disse-lhe, é isso mesmo, faça. Eu nem quero saber o que é. O que você achar que está bom e que vai ajudar a promover a empresa ou a mostrar um serviço novo. Sim. Faça. Vamos divagar e vamos deixar fugir dessa originalidade. E para mim é importante que as pessoas percebam que os fãs dos carros estão muitas vezes focados só no mesmo. Sim. E o público-alvo é as milhares, centenas ou milhares de garagens bricolais que existem, mas que as pessoas não têm coragem de enfrentar a câmara, porque há quem faça muito melhor do que eu, há quem tenha carros mais espetaculares do que eu, mas estão escondidos. Sim. E a ideia é influenciar e mostrar a essas pessoas que devem sair da toca e que se as empresas estiverem envolvidas, é muito melhor e depois tudo isto é uma bola de neve. E cada empresa deixa o seu contributo no projeto, não é? É um projeto de todos. De todos. O Axis Fúrio, tu chamas-lhe Furioso, não é? É pá, chamei, mas nunca tive coragem de meter os nomes, achei que era uma coisa. O S.O., não é? Nunca. Ficou fúrio. Cada empresa deixou a marca. Cada empresa deixou a marca. É um projeto global, não é? Deixou a marca. Eu comecei... Houve pessoas que foram muito importantes. Eu lembro-me que, por exemplo, a Powerbill Aparts, o André, num outro Axis que nós fizemos um simples vídeo, ele vir ter comigo e dizer, opá, eu gostava de trabalhar contigo, porque acho que se me ajudares a promover a minha empresa, eu consigo te dar produtos e serviços e vamos nos ajudar aos dois. Foi um dos primeiros e que eu achei fantástico. A parceria. Tive o Ramiro da Carconcept, que foi incansável. Todo o trabalho foi feito fora de horas, a reparação de plásticos. Houve coisas que eu próprio, só depois de me envolver, é que fiquei a conhecer. Desde a reparação de plásticos, a reparação do volante, tratamentos de coisas, a personalização das jantes na Braz e Filho, com aquele promenor extremamente simples que eu não conhecia, o isolamento, o carro está fantástico a nível de isolamento, que é uma coisa que eu acho que toda a gente desperdiça e que o próprio Bruno da Belede, para mim é fantástico, quando ele me diz, pá, tive duas encomendas e que as pessoas simplesmente disseram, eu quero uma encomenda igual à do AX. Fantástico. Tem retorno. A publicidade. As redes sociais só servem para publicidade. Não servem para rigorosamente mais nada. Servem para falar mal. Quem achar que as redes sociais servem para saber como é que está o vizinho do lado e saber como é que está o relacionamento amoroso de não sei de quem, está no sítio errado, está a perder o seu tempo. E a publicidade é conhecer produtos novos, conhecer coisas novas e termos mais e melhor no mundo automóvel, como assim, noutro tema qualquer. E projetos novos? Depois deste já tens alguma coisa assim? Está. Há um projeto que já está a correr sensibilmente desde a Páscoa. Não se pode falar mesmo. Ainda não quero falar nele porque tenho-me envolvido, tenho-me envolvido com... Tem havido alguma experiência das redes sociais e já percebi que isto é muito a giro do meio para a frente. Do meio para trás. É ferrugem, ele é tolo, não sabe o que anda a fazer. Não me vou expor. Vou castigar o público. Portanto, a seguir a este vídeo vai haver uma baixa muito significativa da ausência de conteúdo e aquela parte em que ninguém acredita, eu vou-me focar no carro, vamos andar com aquilo, vamos adiantar o trabalho, porque filmar faz perder muitas horas. Sim, sim. E quando aquilo já estiver com um propósito um bocadinho mais palpável, aí sim vamos entrar, porque já é mais admirável. Lógico que não vamos esconder, vamos mostrar, mas não adianta estar a forçar, estar todos os dias a mostrar que andamos a lixar o cantinho, a pintar e a arremendar e vamos ter que adiantar um bocadinho o trabalho e só depois é que ele vai andar. Moutinho, depois deste trabalho todo, desta verdadeira epopeia, esta loucura, há comprador para este tipo de automóvel? Já vendeste o carro? Já vendi o carro e vendi o carro a quem menos eu esperava. Eu tive horas e horas a pensar, muitas vezes, sei lá, a conduzir e coisas de zero, a quem é que eu ia vender isto e como é que eu ia justificar que a pessoa teria que pagar pelo menos o meu investimento dos custos que aqui tenho. Há público para tudo e compra-se e vende-se tudo. O carro só não foi pensado para o público que gosta muito de carros. Para alguém que queira um carro funcional e que tem todo o histórico representado, eu quis acreditar que ia vender um carro que a pessoa iria ter orgulho em usar o nome Garage Vericolares. Sensivelmente, nós estamos em julho, no final de maio, o carro já tinha uma apresentação de final, ainda não estava pronto, mas já tinha muita coisa pronta. E a minha mãe e o meu pai pedem-me para mostrar o carro porque querem ver o carro. E são a minha mãe e o meu pai. Eu desbobinei tudo, portanto, todos aqueles valores que eu gastei, que são segredo para toda a gente, quanto pus, quanto não pus, quanto é que eu precisava, quanto é que eu gastei, quanto é que o valor que os patrocinadores deram, não sei o que, eu desbobinei tudo. Portanto, ao longo deste tempo, eu desbobinei tudo. Oh mãe, eu gastei não sei quanto, pá, porque não sei o que, isto está a trazer visibilidade. Depois veio a empresa e não sei o que, eu consegui cobrir esta despesa. Eu desbobinei tudo. Sem me aperceber muito bem daquilo que estava a fazer. A minha mãe e o meu pai pedem para dar uma volta nisto e eu começo a estranhar aquilo. E até achei que o carro até seria para oferecer à minha irmã, mais nova ou coisa do género. Mas eu começo-me a perceber, quando a minha mãe olha para os bancos e diz Ah, tem um pressuponto nos bancos, é tão bonito, está tão bem, está mesmo arranjadinho, cheira mesmo a novo, as rodas estão tão bonitas, ficam tão bem, este logotipo aqui, o tablier, a gente passa a mão e não sei o que. E eu começo a achar aquilo estranho e começo-me a perceber que eu fiz uma venda inocente até que eu percebo que a minha mãe e o meu pai estão plenamente combinados. Eles só precisam de saber realmente qual é que era o dinheiro que fiz de reaver e principalmente a minha mãe, ela diz-me, Nuno, nós ficamos com o carro. E eu fico, oh mãe, mas eu vou vender-lhes o carro. Vais. Então, mas isto é estranho, mãe. Não é nada estranho porque o meu dinheiro é igual ao dos outros. Se é esse o dinheiro que precisas, é esse o dinheiro que... Que vais vender o carro. Que vais ter, certo? Exatamente. E eu percebi que a minha mãe assambra com o mercado. Ela assambra com o mercado. É, eu não vou dar a oportunidade a ninguém de ficar com este carro e eu vou andar com ele. E ela vira-se para o meu pai, isto são palavras genuínas. Horácio, o que é que achas? E o meu pai olha com aquela cara. Eu percebi que aquilo estava tudo combinado. O dinheiro é para o gastar. E foi de género, se tu queres o carro, ficas com o carro. E eu fico com uma sensação muito estranha que é, eu não consegui perceber se o mercado me comprava o carro. Os meus pais perceberam isso e disseram-te, vais fazer o que quiseres com o carro, faz os vídeos todos que me entenderes e vejo o que é que o mercado te dá. Eu nunca tive coragem de meter um preço, de anunciar uma venda do carro, porque eu não quis que alguém me desse muito dinheiro pelo carro. Porque a minha mãe disse, se alguém realmente te der muito dinheiro, tu castiga-o e pede-lhe logo o sinal, porque eu fico ainda mais contente, mas eu não tive essa coragem. Fiz um evento na Simbcar, onde apresentei o carro e mostrei, mas eu tenho a certeza que se o carro fosse também mostrado em outros estandos de uma cidade maior, o carro ia ter muito mais exposição. Mas eu percebi que, principalmente pela minha mãe, ela assambarcou, não ídes ter hipótese. Não deu hipótese. Mas tiveste outras propostas? Tive propostas exatamente equivalentes àquilo que os meus pais, àquilo que eu precisava. Na tua cabeça estava definida, não é? O valor definido, que é o valor que eu precisava de reaver para conseguir continuar a investir em ferramentas e evoluir nisto, porque eu não preciso do carro. O carro não faz propósito nenhum e eu vendi o carro a quem menos esperava. Eu sei que isto vai ser estranho, vai parecer que foi tudo pensado e programado e tenho uma certa pena, porque as redes sociais vão bombardear com coisas que não são reais, mas, pá, cabeça erguida e eu tenho a consciência limpa. Mas quem ficou com o carro e agora repara que eu faço alguma coisa mal, ou faço alguma coisa que é com o intuito de vender, de ganhar dinheiro, de ser oportunista, vê-te-o para as mãos onde o carro ia e o que trava de mal. É prova de que nós nos devemos empenhar, é prova de que muitas vezes se nós nos atirarmos de cabeça vai resultar e quem menos esperamos está lá para nos dar a mão e dizer se é isso que tu precisas, é isso que tu vais ter, que é para continuar e é prova de que a gente deve ter vontade. O resto vem tudo por acréscimo e o AX é a prova de que a minha família apoia, a minha mulher está comigo, apoia nisto, o meu filho anda sempre aqui de volta de mim apesar de não gostar de carros e os meus pais simplesmente querem andar com o carro. Compraram o teu carro sem tu contares. Sem eu conseguir fazer para isso. Eu acho isso uma história espetacular e eu sinceramente acho que quem está do outro lado pode pensar que isto estava tudo feito. Tu montaste aqui uma máquina de marketing quando sabias que o carro estava vendido. Eu sei que não. Tu fostes das primeiras pessoas que acreditou neste projeto. Não é preciso dizer isso. Foi das primeiras. Não é preciso dizer. Eu e o Moutinho falámos bastante e desde o vídeo do ProTumble que temos mantido assim uma relação interessante. Eu acho importante nós que gostamos de criar conteúdo valorizarmos outras pessoas que criam conteúdo. Eu sinto, isto está no trabalho pessoal, eu sinto que há alguma concorrência entre pares. Cada um tem o seu espaço, há conteúdo para todos. E eu apreciei o conteúdo do Moutinho e eu sei que é recíproco e fomos falando e eu fui acompanhando de perto o projeto. E é extraordinária esta forma que tens de comunicar. Por isso estamos aqui. E fico mesmo genuinamente satisfeito por isto ter o alcance que tem. E quando digo isto é isto que aqui está. Sim, sim, sim. É o carro errado. Por ter o alcance que aqui tem. É o carro errado. E por ter ficado na tua família. Porque quem perceber, quem achar o contrário, não está a ver bem a dinâmica das coisas. Isto é sempre, há sempre duas interpretações da mesma história. Eu acho extraordinário. Podia ter ido para um seguidor normal e se tiveste propostas idênticas. É sinal de que o próprio carro tinha o valor que tu achavas que teria. O valor é apenas o investimento. Sim, sim. Eu sei perfeitamente que nunca conseguiria vender isto por um valor muito avantajado. Agora a questão é, eu sei que isto está longo, mas as pessoas têm que ouvir e eu vou tentar passar uma mensagem muito importante. As redes sociais não são para nós andarmos a ver o que é que o vizinho do lado anda a fazer e para onde é que ele vai fazer de férias. Atenção. Há imensa gente que está desempregada, não tem trabalho, não sabe como é que há de fazer. A questão que eu ponho é, foram 720 horas de trabalho que toda a gente acha que foram perdidas e para deitar ao lixo. A questão é, quantas pessoas estão desempregadas a mandar currículos de papel e que são bons profissionais e que se calhar têm uma oficina que quase não tem trabalho e à porta da oficina está cheia de carros velhos e se calhar se mostrassem e divulgassem o seu trabalho, porque hoje não vale a pena contrariar. Tudo está no nosso telemóvel. O banco, a Câmara Municipal, o nosso cartão de cidadão, os documentos do carro, tudo está nas redes sociais. Não vale a pena dizer, no meu tempo não havia e não era preciso. Isso é ser só velho. Sim, o mundo mudou. O mundo mudou. A questão é, quanto é que vale a marca Garagem Picolage, quanto é que vale o currículo que está representado nas redes sociais e quantas pessoas é que já me tentaram entregar carros a toda a força, não tendo eu atividade profissional no mundo automóvel. Pois, é sinal de que o que estás a fazer está a ser bem feito. É isto que eu quero influenciar as pessoas de que vale a pena ter vontade e vale a pena fazer. Sabes o que é que eu acho? Eu acho que depois desta história toda, de termos contado esta história toda, eu fiquei com uma curiosidade doida de conduzir isto, que eu não sei se tu sabes, mas eu já tive um AX, só que era o motor 1400 e deu-me assim uma saudade de conduzir. Vamos ver se ele está assim tão bom, como tu dizes. Ele não está bom nem está mal, ele está o suficiente para estar agradável. Alguma estrada boa assim por aqui para Vila Real? Para mim a melhor estrada para se conduzir é a Nacional 304. Eu sei que é a Nacional 222, pá, mas eu tenho as minhas preferências para mim. Este é mais perto. Não é o seu mais perto, não é por aí. A Nacional 304 para mim é uma estrada fantástica. Então vamos lá. E vamos a isso antes que o dono venha a buscá-lo. Então fica desse lado, porque vamos ver se afinal isto está tão bom como o Moutinho disse, como reparou e os parceiros também ajudaram. Vamos ver se ele está assim tão bom quanto isto. Vamos, bora. Ora bem, o Moutinho. As primeiras sensações a bordo aqui do AX são muito positivas. Fazem-me lembrar o tempo em que eu tive um AX. 1400, não é? 1400, não é? Não tem nada a ver. Tive pouco tempo, de facto. Vai devagarinho. Mas era um espetáculo. Diz-me lá que pormenores assim que saltam à vista, para já note que este volante é igual ao do GTI. No pai também teve um GTI. Mas é o do FURIO. Mas é certo. O do FURIO era assim, não é? Esse volante é original. Este centro está diferente. Este centro foi personalizado para ficar igual aos bancos. Portanto, o carro anteriormente tem algumas particularidades de origem que já é igual a um GTI. O volante, os bancos um bocadinho mais... Abraçam melhor as coisas. Abraçam melhor as coisas. Mais suportivos, não é? Exatamente. E mais pormenores? Ah pá! Volante. Pormenores. Volante. A laveca das velocidades também está personalizada com o logotipo. O quadrante foi também personalizado com o logotipo da GBI. O tablier lavou em uns apetrechosinhos personalizados pela Carconcepta vermelho. Sistema de som é aquilo que já se viu. O tablier com promenores em Alcântara com o logotipo de garagens bricolais. E depois o resto é usufruir desta, pá, não sei. A caixa de velocidades diz-me tu, Alavanca. Muito, muito, muito justinha. Muito afinadinha. O que eu noto neste carro é, porque já tive um, não é? É o barulho, as ressonâncias que a chapa fazia. Certo. Porque atualmente não se sente, se deve só isolamento, não é? Sim. O isolamento aqui fez uma diferença brutal. Porque o toque na chapa deste carro não é aquela lata que nós estamos habituados a perceber e não há esse tipo de vibrações. Tentei também corrigir alguns pormenores com aquela esponjazinha característica para tentar evitar ruídos e essas coisas. E isso depois nota-se no carro. Já andámos um bocadinho em paralelo em off, mas deu para perceber que mesmo em paralelo o carro é agradável, está justinho, não há grandes barulhos parasitas. Mas tendo em conta que é um carro com praticamente 30 anos. Isto é impecável. Eu comprava isto. Eu digo que já o tenhas vendido. Eu comprava isto. E já não tens hipótese. E são as únicas pessoas no mundo a quem eu não posso falhar o negócio. Portanto, pagues aquilo que quiseres e eu já não posso voltar atrás. Bem, agora vamos deixar as pessoas ficar maravilhadas com a paisagem. Acho que esta paisagem parece mesmo. Portanto, este carro está mesmo no ponto. Já conduzi o suficiente, já vi o que queria ver. Agora acho que passavas para este lado. Vamos experimentar eu. E vamos desfrutar das paisagens, não é? Vamos, vamos a ir. Vamos embora. Caro Moutinho, o vídeo já vai longo. É, está na hora. Ouvi dizer que nesta zona que se come bem, está na hora de almoçar. Vamos embora. Terminar o vídeo. Caros amigos e seguidores, da minha parte isto está feito. Vai ser entregue ao dono. E pronto. E até um próximo. Obrigado por estarem desse lado. Partilhem, por favor. Deixem o vosso comentário. E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.